Oi gente, meu nome é Bia, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, curte, comenta, se o comentário estiver ativado pelo YouTube, porque o YouTube está uma bênção. Instalamos nossa máquina nova, já estamos fazendo o teste aqui, ela tem essas etapas aqui, alto, edredom, médio, baixo e extra baixo, nível de água, agitação, turbo, é bom que já sai quase seco. Aí tem avançar etapas, tem o molho, a lavagem, o enxago e a centrifugação, que é para sair mais ou menos seco. Aí se você quiser avançar etapas, tipo o molho, você quer que enxagou e logo, clica aqui e já avança. E tem aqui mais uma hora. Normalmente isso aqui é para roupas brancas, que você está com muita mancha. Aí aqui é para iniciar e desligar e desligar. Aí ela tem essas funções aqui, ó. Antibolinhas, aquelas bolinhas que ficam na roupa, no caso. Aí tem roupa de bebê, antialérgico, tem a opção rápido, delicadas, roupas íntimas, tem até roupas íntimas. E de cores duradouras, brancas, cama e banho, edredom. Bom, tira a mão. Boa, estamos fazendo aqui o teste. Vamos ver, né? Mas até agora está tudo certo, graças a Deus. E está um sol lindo, dá para lavar a roupa. Gente, como vocês viram aí, eu estava lavando alguma coisa, né? Com detergente, que normalmente é um detergente de lavar louça para muita gente. Mas por que a gente estava fazendo isso? A gente não estava lavando roupas com detergente, pessoal. É porque a indicação que vem nos manuais é que quando você for usar o equipamento pela primeira vez, você primeiro faça uma limpeza. Então, a gente ia usar a máquina pela primeira vez e aí a gente colocou o detergente e botou ela para fazer uma lavagem total. Então, aquela água suja ali que estava parecendo era uma lavagem total da primeira vez usando o recipiente. Porque vocês sabem, né? Que os equipamentos estão nos cantos e aí se tiverem cuidado ou não, pega poeira de todo jeito, entendeu? Então, a gente fez aquela primeira lavagem que vocês viram com detergente, mas não era para roupa, né? Era para lavar o próprio equipamento, ou seja, a própria máquina. E aí, Biel? É que te aí! A ver, irmão, é muito triste. A ver, irmão, é muito triste. A ver, irmão, é muito triste. Oi, pessoal! Oi, meus amores! Por aqui já é outro dia. Vou encerrar esse vlog Por aqui, tá certo E se você não é inscrito Se inscreva, ativa o sininho Pra todo dia que chega vídeo Porque todo dia tem vídeo Você já recebeu em primeira mão e assisti, tá certo Curte, comenta coisas positivas E até o próximo vídeo